Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus queridos, hoje estamos iniciando o episódio 8 da nossa série de Modpack Vanilla. Seguinte meus amores, o nome da série por enquanto vai ser Modpack Vanilla, porque eu não consegui pensar em nenhum nomezinho legal. Então se você tiver alguma sugestão, comente aí nos comentários. Seguinte gente, olha só, no nosso último episódio, pra você que não viu, eu consegui domesticar um crocodilo. Olha o tamanho desse jacaré galera, olha que bacana. Ele era bem pequenininho no último episódio né, e agora ele cresceu. Ele é dócil cara, olha só que negócio do... Tive uma ideia, vamos pegar o guaxinim e dar pro crocodilo galera. Ai meu Deus, eu sou uma pessoa muito má, mas eu quero fazer esse teste. Pera lá, aqui ó, ordinário. Galera, não dá dislike no vídeo por isso mano, é só pra nós ver... Ai travou o jogo véi, é só pra nós ver se o crocodilo come o guaxinim, pera lá. Ai meu Deus, o guaxinim deve estar em pânico agora. Que maldade, você tem que comer. Ó, não tá comendo. Ué, tá com a boca aberta? Será que tem que bater no bichinho? Deixa eu ver. Ó, bati, bati no bichinho. Eita, pegou, pegou mano. Oi, 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 oi. Aí. Nossa, rodando aqui galera, o bicho tá bravo, mano, sai correndo. Ah, matou galera, meu Deus do céu. Olha, dropou aqui um negocinho, o que que é isso aqui? Calda de guaxinim, nossa galera, tadinho véi. O que que eu fiz da minha vida? Bom, pelo menos eles vão parar de roubar a comida nossa. Deixa eu dormir rapidão aqui né, pra poder amanhecer o dia. Que isso? Esse gatinho aqui mano, esse gato não é meu. Oxe galera, tá aparecendo vários bichos aqui na minha casa. Mano, eu quero esse gatinho pra mim véi. É com peixe que domestica? Eu acho que eu não tenho peixe. Bom, deixa aí, depois a gente vê que se... Depois de nós mexer com esse gato, porque hoje o episódio vai ser muito legal. Porque vamos fazer uma super mineradora galera. Na verdade vai ser um trezinho minerador que minera pra nós de verdade. Então se você gostou da ideia, já se inscreva no canal e também deixe seu like. Vamos tentar bater uns 5 mil likes gente, será que a gente consegue? Se nós bater 5 mil likes, o próximo vídeo sai amanhã, beleza? Enfim ó, essa mineradora que eu quero fazer é desse mesmo mod do Create galera. Olha só que da hora esse mod faz né, tipo, eu posso fazer várias coisinhas. E esse negócio que eu fiz aqui galera, é uma super fornalha industrial né, ele meio que queima os itens. Se eu tacar aqui ó, deixa eu ver. Será que ele assa a carne? Ó, queimou a carne, sumiu. Mas bom gente, esse mod é muito legal e eu quero fazer uma super mineradora usando esse mod. Então basicamente eu vou estar precisando aqui galera, desse negócio aqui ó, furadeira mecânica. Mano, esse negócio é muito legal galera. Deixa eu pesquisar aqui ó, Create, que ele tem vários itens, olha só. Tem roda mecânica, pistão automático, roda da água. Ah não, fugiu meu gato. Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não, o gatinho fugiu galera. Ah galera, vou perder o gato mano. Bom, depois a gente pega esse gato de volta, que eu quero fazer aqui nossa super mineradora cara. Primeiramente vamos fazer aqui galera, a nossa furadeira mecânica. Porque vai ser um carrinho que vai minerar pra nós. Então esse carrinho tem que ter a furadeira mecânica. Então pra mim poder fazer a furadeira mecânica, eu vou precisar desse Andesite Alloy, ferro e também esse Andesite Casting. Será que eu consigo fazer de... Olha, eu já tenho esse material. Que beleza. Tá, eu vou precisar de nove desse negocinho. Ah, acabou? Ué, acabou o que mano? Deixa eu ver. Ah, acabou esse Andesite Casting. É madeira, Andesite Alloy. Ah, só madeira cara, eu acho que eu consigo fazer. Aí ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza, ó, já tem aqui nove dessa furadeirinha galera. E olha só que negócio doido. Progresso realizado, olha só que legal. Bom, acho que eu tenho aqui também uma alavanca. Na verdade é uma manivela, deixa eu ver aqui. Então basicamente gente, isso aqui é a nossa furadeira mecânica. Aí se eu colocar aqui a nossa alavanquinha, ele meio que consegue quebrar o concreto. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos girar aqui o negocinho. Ah lá, quebrando galera. Cara, que da hora mano. Será que eu tenho algum minério ali pra poder fazer um teste? Será que vai dropar o minério ou vai dropar o bloco de minério? Aqui ó, zinc ore. Eu acho que esse aqui não vai dropar. Ah, esse aqui não dropa mano. Eu acho que diamante dropa cara, porque esse aqui tem que assar na fornalha. Bom, então basicamente vocês já viram como que vai funcionar a nossa super furadeira mecânica, né? Nosso trenzinho minerador. Agora, eu vou ter que craftar aqui galera, esse casting traslado. Acho que é esse que se fala, né? Como que faz aqui o negócio? Madeira e Andesite Alloy. Bem fácil também, né? Bom, eu acho que eu já consegui craftar quase tudo que a gente vai estar utilizando pra poder fazer nosso trenzinho minerador. A única coisa que eu não vou ter aqui, gente, vai ser a bola de slime. Mas eu acho que dá pra poder craftar esse negócio. Olha só, isso aqui é o que? Saliva de dragão de Komodo. Tá pega mano. Sei lá como que consegue esse item. Tem esse aqui ó, massa com corante verde, né? Você consegue fazer bola de slime. Essa massa se faz como? Ah, weight floor com balde de água. Nossa, que bagulho doido que é isso aqui galera. Ah, dá pra poder fazer aqui ó, só tacar trigo no moedor. Aí vai dar massa. Aí com essa massa nós conseguimos fazer a bola de slime. Mas como que faz esse moedor? Ah, bem fácil galera. Vamos fazer aqui um moedorzinho pra nós poder fazer vários slime. E tcharam, millstone craftado, cara. Mano, eu quero ver como é que eu vou ligar esse negocinho pra poder fazer o slime. Eu acho que dá pra poder ligar aqui ó. Mas ele tem que ter uma rodelinha girando, tá ligado? Então deixa eu ver se consigo fazer meio que uma gambiarra aqui. Vamos conectar aqui uma roda grandona. Aí com essa roda grandona nós conectamos uma outra aqui. Aí agora liga aqui, pera lá. Não, tem que ser um pouco mais pra cá ó. Cara, será que vai dar certo? Hum, não deu certo mano. Pera, será que tem que ser aqui na quimio? Ah moleque, deu certo. Já tá girando aqui nosso millstone. Agora é só tacar o trigo aqui ó. Aí juntar com corante verde. Deixa eu ver como que faz o corante verde. Ah, em verde e cacto? Não é possível. Ah, mas eu tenho um cacto. Eu tenho um deserto lá na frente. Bom, deixa eu dormir pra nós poder ir atrás de cacto. Bom, então agora é só pegar um pouquinho de money mill. Deixa eu ver. Fazer corantes. E agora junto com o cacto e faz aqui nosso corante verde claro. Deixa eu ver aqui. Galera, será que fez aqui nossa massinha? Ah moleque, agora é só juntar uma na massa na outra. Deixa eu ver. Aí ó, fiz aqui nossa massinha. E agora é só pegar a massa e juntar com o corante. E nós conseguimos bastante slime. Ah, só fez um só mano. Ah, mas tá bom. Tá bom. É, tá bom. Cara, uma coisa que eu vou estar precisando também gente. É de trilho de trem. Então deixa eu tentar fazer bastante aqui velho. Pelo menos uns 32. Só pra nós poder construir o nosso trenzinho minerador. Eu vou fazer da onde esse negócio velho? Eu vou construir aqui nosso trenzinho aqui na superfície, mas depois nós vamos descer na camada do diamante, que eu acho que é a camada 12, pra poder fazer o trenzinho, né? Então nós vamos fazer aqui uma linha de trem, nós vamos colocar esse negocinho mais ou menos aqui. E o outro mais ou menos aqui, ó. Agora bora montar aqui a estrutura do trenzinho. Deixa eu ver. Ué, nesse bloco aqui não mano. É esse aqui, ó. Ele vai minerar 3x3, tá ligado? Subir mais um pedacinho aqui, ó. Gente, por que que eu quero slime? Porque o slime, nós conseguimos fazer meio que um pistão grudento, ó. Deixa eu pegar aqui essa bolinha de slime e colocar aqui, ó. Aí com o slime... Olha, dá pra poder usar várias vezes. Nossa, então não precisa de muito slime. Então nem precisa fazer tudo isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, já fez 17, mas tá bom, cara. Então com esse slime, nós conseguimos fazer a furadeira mecânica grudar nesse bloquinho, cara. Opa, coloquei errado aqui, mano. Pera lá. Mano, olha só que negócio doido, galera. Nós tá montando aqui nosso trenzinho minerador. Agora esse bloquinho nós colocamos aqui também. Ai, faltou um, mano. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Ainda bem que eu tenho recurso. Ah, eu também tenho aqui os carrinhos, ó. E uma alavanca. Então pra nós ver se deu certo, galera, é bem fácil, ó. Isso aqui é uma estrutura de bloco. Então deixa eu ver se deu certo. Vamos ligar ele aqui, ó. Ué, não deu certo, mano. Eu acho que porque tá faltando slime aqui, ó. Pera lá, deixa eu quebrar esse bloquinho. Vou colocar slime aqui, ó. Beleza. Aê, deu certo, ó. Agora sim, galera, isso aqui vira um carrinho minerador. Então se eu colocar carvão aqui, ele vai começar a minerar automaticamente pra nós, entendeu? Eu queria colocar aqui alguns baúzinhos pra ele poder guardar os minérios pra nós. Então deixa eu fazer aqui alguns baúzinhos. Vou colocar aqui slime, né, pro baúzinho grudar na estrutura. Mano, esse carrinho, galera, é modular. Nós podemos construir do jeito que eu quiser, tá ligado? Eu posso até fazer um assento pra eu poder ficar sentado num carrinho, ó. Lã, lã, lã. Aqui, ó. Tem uma lã. Aí eu vou fazer um assento branco. Aí eu coloco aqui, ó. Aí ainda vai sentado no nosso carrinho, mano. Cara, que da hora, galera. Bem louco. Deixa eu ver se eu dou certo. Vamos ativar aqui a alavanca. Olha lá, ó. Tá puxando tudo, ó. Tá vendo? E o negocinho, ele até meio que gira já, ó. Será que se eu colocar um bloquinho aqui na frente, ele já vai quebrar? Deixa eu ver. Olha lá, quebrou. Uhul. Será que guardou nos baúzinhos? Não. Ah, moleque. Já tá dando certo aqui o nosso carrinho, ó. Mano, que da hora, galera. Esse carrinho vai gastar também muito carvão. Então deixa eu pegar aqui nossos carvãozinhos. Nossa, eu tenho muito carvão aqui, galera. Carvão aqui não falta. Mas uma coisa que eu vou ter que fazer aqui, galera, é muito treino de trem. Deixa eu ver. Fazer aqui tudo aqui de treino de trem. Ó, deu aqui um pack de treino de trem. Aí. Agora, galera, eu vou ter que fazer um negocinho muito chato, porque é desmontar o nosso trenzinho pra poder montar lá na camada do diamante, mano. Eu montei aqui na superfície só pra poder mostrar pra vocês, né? Então eu vou ter que desmontar tudo de novo e construir lá embaixo. Mas não tem problema não, cara, que nosso trenzinho aqui é muito fácil de construir. Beleza, ó. Descemos aqui. Isso aqui é qual camada? Camada 21. Eu queria minerar na camada 12, porque é a camada do diamante, né? Camada 12, camada 13, 15, 14, 13. Eu acho que é a camada 13 que é do diamante, né? Então vamos começar aqui a abrir um espaço pra poder montar o nosso trenzinho minerador e ver se ele realmente vai funcionar. Bom, eu acho que eu consegui abrir aqui um espacinho pra nós poder montar o trenzinho. Então, olha só. Primeiramente, vamos colocar aqui novamente o nosso negocinho, que é o card assembler. Colocar mais ou menos um aqui e o outro aqui. Aí, ó. Perfeito. Aí pega o slime e coloca aqui. E agora coloca a furadeira. Não! Não, 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 não. Oh, meu Deus do céu, galera. Eu morri na lava. Você é burro. Cara, por sorte, eu acho que nossos itens não queimam, porque tem a covinha. Cara, eu quebrei o chão lá, galera. E tinha lava. Nossa, eu sou muito burro. Cara, como que eu vou descer aqui agora? Olha só, galera. Nosso carrinho tá quase pronto. Porém, eu quero fazer algumas modificações. Eu quero tirar esse baúzinho daqui e colocar um pouco mais aqui em cima, mano. Então pega aqui o slime e coloca um baúzinho aqui, né? Beleza? Eu acho que do outro lado também. Aí aqui, galera, nós colocamos slab, ó. Pra poder fazer um carrinho bem top. Aí pra nós poder entrar no carrinho, é só clicar aqui, ó. E nós fica sentadinho no nosso carrinho minerador 3000. Bom, agora nós só precisamos fazer um túnel bem grandão de trilho de trem. Pra ele poder minerar, tá ligado? Então deixa eu fazer aqui um túnel bem grandão. Aí é só preencher com trilho. E vamos torcer pra dar certo, né, gente? Porque vai que dá tudo errado. É verdade. Aí, ó, chegamos. Então basicamente eu vou fazer o quê, ó? Eu vou pegar aqui nossos minecarts com fornalha. E vamos colocar mais ou menos aqui. E o outro aqui. Aí ativa. Dá até pra nós poder montar aqui em cima. Pera lá. Aí, ó, beleza. Agora, galera, é só nós colocar carvão nas fornalhas. Vai, cadê meus carvão? Ah, tá aqui, ó. Ai, meu Deus, gente. Será que vai dar certo? Vamos colocar aqui. Foi! Uhul, tá quebrando. Monta, monta aqui no Nagaçu. Galera, o nosso trenzinho tá minerando pra nós. Mano, olha isso aqui, galera. Ele tá quebrando a parede pra nós, cara. Ele tá quebrando 3x3. Olha só o tanto de minério também pra nós poder catar depois. As furadeiras rodando aqui, mano. Vocês viram? Cara, olha só o tamanho do túnel, gente. Ah, depois eu posso vir aqui e colocar a tocha, ó. Pra poder ir iluminando, tá ligado? Aí não fica escurão o túnel. Mano, nem tô acreditando que deu certo, gente. Bom, vou deixar ele minerando aqui até acabar o túnel. E vamos ver o que que ele catou de minério pra nós, beleza? Eita! Tá voltando! Nosso trenzinho tá voltando, gente. Caraca, borracha. Que negócio doido. Espera, será que ele pegou bastante minério? Eu acho que ele vai pausar ali, ó. Deixa eu ver. Ai, meu Deus! Não! Espera lá, galera. Falha mecânica, mano. Eu tinha que ter desabilitado essa alavanca. Mas, bom, gente. Será que tem bastante minério aqui no baúzinho do carrinho? Deixa eu ver. Olha! Quase lotou aqui esse baú. Tem ouro, tem headstone, zinc yore, 13 ferro. Aqui tem quantos? Aqui nem chocolotava aí. Eu acho que ele voltou, galera, porque acabou os trilhos, mano. Mas olha só o tanto de fial que ele não catou, ó. Porque eu fiz aqui uma plataforma de 3x3. Ou seja, eu posso fazer uma plataforma de 9x9, 12x12, que ele vai cavar uma área gigantesca. Eu tô até pensando em fazer um 3zinho assim, tá ligado? Olha só o túnelzão, gente. Que top! Cara, eu acho que deu certo, galera. Dá pra nós poder vir aqui, ó, e rapeilar todos os minérios do túnel. Mas, galera, eu tô muito feliz porque o nosso 3zinho deu bom. E eu vou tentar dar uma melhoradinha nele pra nós poder fazer uma plataforma de 9x9 e fazer um regaço nessas minas. Mas, bom, galera, se você gostou, deixa o seu like, mano. E também se inscreva no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos dessa série, beleza? Mas, meus queridos, vou ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falow!